Sou quem vai se ligar A chuva vai montar E se morar Sempre, pra sempre Sou no seu rio Estrema sentindo de mim Vem pra mim Ah, vem quando anda mais uma desfaça Todo mundo tá de valor Tudo é só de ganhar você Sempre, pra sempre Ah, vem quando anda mais uma desfaça É só o rio